Dados financeiros recém-publicados colocam um especialista em saúde dos Estados Unidos no centro sob os holofotes. A polêmica gira em torno do médico Anthony Fauci. Sua recente declaração fiscal mostra que o médico tem investimentos significativos em empresas chinesas. Segundo a declaração fiscal de Fauci de 2020, divulgada pela primeira vez pelo senador norte-americano Roger Marshall, na sexta-feira, Fauci detinha aproximadamente 10 milhões de dólares em investimentos, inclusive em um fundo chamado Matthew's Pacific Tiger. Segundo a ficha técnica do fundo, quase metade desse dinheiro foi para empresas sediadas na China e em Hong Kong, muitas delas ligadas a Pequim e beneficiárias de suas políticas. Nisso se inclui a firma de tecnologia Tencent, a gigante do comércio Alibaba, a Hong Kong X-Gen & Clare e a farmacêutica Wux Biologics. Entre elas, a Tencent é conhecida por ceder às exigências do regime chinês, como coletar dados pessoais de usuários, monitorar atividades online e censurar. Essas práticas também se estendem para fora da China, abrangendo usuários nos Estados Unidos e em outros países de seu aplicativo de mensagens WeChat. Além da Tencent, a gigante chinesa do comércio Alibaba foi acusada de ter riscos de segurança cibernética e espionagem por investigadores americanos. Para Fauci, as informações foram divulgadas em um momento conturbado, enquanto diminui a confiança do público quanto à sua gestão da pandemia, como principal conselheiro médico de Biden. Na semana passada, o Senado convocou Fauci para uma audiência sobre a possibilidade de ele ter mentido ao Congresso sobre pesquisas de ganho de função. A polêmica continuou esta semana, depois que o senador Roger Marshall acusou Fauci de mentir em outra ocasião, desta vez sobre suas finanças. Em um comunicado, Marshall escreveu, assim como ele enganou o povo americano sobre pesquisa de ganho de função, sobre máscaras, testes e mais, o doutor Fauci foi completamente desonesto sobre suas declarações financeiras serem abertas ao público. Anteriormente, Fauci alegou que havia tornado seus dados de quase quatro décadas públicos. A NTD brasileira agora está no Instagram. Nos siga por lá através do link na descrição e nos comentários deste vídeo e acompanhe bastidores e mais conteúdo exclusivo.